Atenção, radar físico, em 20h40 Atenção, radar físico, em 20h60 Atenção, radar físico, em 20h30 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, Cacá, Cacá, tu tem tinta vermelha de impressora? A gente tem, mas eu não tenho cara, eu tô aqui na pirâmide, tá aí na maturra Ah tá, eu queria pegar só um pouquinho, mas só quando tiver em casa, porque a minha, eu não sei se uma mulher botou fora, eu carreguei o cartucho, procurei a vermelha e não tenho vermelha Eu tô precisando, bastante mesmo, olha aí, só a vermelha, só um pouquinho, entendeu? Só pra botar lá na tesoura, tu tem, né? Vitália, tu vai estar em casa que hora? Não pode, existe aqui, exatamente, aí só te falar, ó, não é pouco, eu tô aqui, papai, só só pra fazer o presente, eu tô aqui,